Acaba de sair. Notícia que pega todos de surpresa. Olá admiradores do Fogão. Neste vídeo, trago as atualizações mais recentes sobre o Botafogo. Mas antes, gostaria de pedir que deixassem seu apoio com um like e vamos para a notícia. O destino do Botafogo nas primeiras nove rodadas do Campeonato Brasileiro foi revelado com a divulgação da tabela pela CBF. O time alvinegro enfrentará o Cruzeiro em sua estreia no dia 14 de abril, às 17 horas, no Mineirão. O retorno ao estádio de Newton Santos está agendado para o confronto contra o Atlético Goianiense, no dia 18 de abril, às 18 horas e 30. Destaque para o Clássico contra o Flamengo, no dia 28 de abril, às 11 horas, no Maracanã. No entanto, apenas uma partida do Botafogo terá transmissão pela TV Globo nas primeiras rodadas, marcada para o dia 12 de maio, contra o Fortaleza, na Arena Castelon. As partidas contra Corinthians e Fluminense ainda aguardam definição de data. Em outra notícia, John Testor reabriu o debate sobre a manipulação de resultados após o confronto contra o Júnior Barranquilha, fazendo um apelo direto aos presidentes do Palmeiras e do São Paulo, Leila Pereira e Júlio Cazares, respectivamente. Testor destacou na zona mista do estádio de Newton Santos que não estava fazendo acusações contra Palmeiras ou São Paulo, mas entregando evidências de manipulação de jogadores envolvidos em tal prática. A terceira notícia revela que Marlon Freitas e seus empresários estão tentando costurar a saída do Botafogo desde a última semana. O Vasco fez uma proposta de 2 milhões de reais pelo empréstimo, com obrigação de compra em caso de atingir 5 jogos, totalizando reais milhões na negociação. Outra especulação em destaque é a possível contratação de Dudu pelo Botafogo. Dudu, renomado atacante do Palmeiras, aos 32 anos, tem despertado interesse em explorar novas oportunidades no futebol brasileiro, após uma carreira marcada por jogos, gols e assistências pelo Palmeiras. Sua eventual chegada ao Botafogo seria vista como um importante reforço, potencialmente fortalecendo o setor ofensivo do clube. Por último, o novo treinador do Botafogo, Arthur Jorge, chegou ao Rio de Janeiro e assistiu a derrota do time por 3 a 1 contra o Júnior Barranquilha pela Libertadores. Ele deve comandar seu primeiro treino nesta sexta-feira. Este é o canal Glorioso Notícias, e por aqui encerro. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu apoio com um like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!